No vídeo de hoje a gente vai testar dois materiais, essa aquarela aqui que é a Aqua Mini da Cinellier e também esse papel aqui de aquarela super chique da Artes. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje a gente vai testar esses dois materiais. Esse papel aqui, ele é nesse formato diferente, então vai ser um desafio também fazer um desenho e uma pintura aqui nele. E essa aquarela aqui que eu já queria testar há bastante tempo que é da Cinellier e ela é bem pequenininha, sei lá, é mini, né, já tá no nome. E a gente vai ver como é que vai funcionar pra fazer a pintura de hoje. Mas antes, já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like que é de graça, me ajuda bastante e vamos começar esse teste. Bom, então temos aqui os dois materiais de hoje. Essa daqui é a aquarela Aqua Mini da Cinellier, já tá aqui essa marca bem chique, né? E ela vem nessa caixinha aqui atrás, a gente consegue ver meio que um swatch das cores, né? São oito cores e eu acho que os tons que vieram aqui a gente vai conseguir usar muito bem, vamos tentar. O preço dela, se eu não me engano, foi vinte e poucos dólares. Tem certinho o preço da aquarela, do papel, no vídeo do Tour dos Novos Materiais, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, que lá eu tenho certinho mesmo os preços que eu fui olhando na nota fiscal. Então essa daqui é a nossa aquarela feita na França e ela vem numa caixinha de metal, quer ver? Já vamos abrir e aí a gente vai conseguir ver melhor. Ela vem nessa latinha branca, escrito Aqua Mini Cinellier, aqui atrás não tem nada e ela é de lata, ó. Aqui é um plástico, essa parte transparente e aí a gente abre. Ela é bem de transporte, assim, né? Bem boa pra levar em viagem, num parque, enfim, em algum lugar. Ela vem com um mini, mini, mini pincel, olha isso. É bem pequenininho mesmo e essas são as oito cores, amarelo, vermelho, azul. Esse aqui eu acredito que seja um azul mais escuro, verde, verde escuro, marrom e preto. Então essas são as oito cores que vieram. E aí aqui nessa outra parte, se quiser usar como um godezinho, enfim, dá pra usar também. E aí essa é a aquarela que a gente vai usar hoje. E o papel é esse daqui da Artes, da coleção verde. Tem rosa, laranja, tem de outras cores. Eu escolhi esse daqui de 300, gramatura 300 e ele é 100% algodão e vem 20 folhas. O tamanho dele é esse aqui, ó, 10 por 25 centímetros. Então ele é bem retangular, assim, né? E até no vídeo que eu fiz do Tudo os Materiais eu falei achando que era preto. Mas na verdade isso daqui é uma proteção que vem, ó. Se a gente vê ali o bloco de papel, ele é branco. Eu também nem sei como é que tira isso, se eu tô fazendo certo. Mas enfim, eu vou remover essa parte em preto aqui que veio. Porque, né, a gente vai usar a parte em branco. Então esse aqui, pelo que eu entendi, eu até li aqui, mas tá falando que é só pra remover. E aí, enfim, eu acho que é uma proteção, né? Pra não pegar no papel. E eu acho legal que elas vêm todas coladas aqui, ó. Todas as folhas aí na hora de remover é só puxar por aqui. E eu acho legal isso porque a gente consegue fazer a pintura e como elas estão coladas a folha não vai envergando. Então isso é uma boa ideia, uma boa sacada. Eu já tive um sketchbook desse também, acho que foi da Moleskine. E já usei aqui no canal também há um tempo atrás. E aí é bom por causa disso. Bom, o que eu pensei em fazer, né? Como é um formato diferente, eu pensei em fazer ele em pé, assim. E fazer uma cabeça aqui e uma cabeça aqui de uma personagem. E aí a gente pode fazer ela meio monstrinhas, meio ET, assim. Com cores diferentes pra fazer a pintura. Porque como é um formato, assim, eu não queria fazer uma personagem só. Acho que uma cabeça aqui com o cabelo caindo. Sem corpo, só a cabeça. Fazer uma coisa bem meio creepy, assim. Eu acho que vai ficar legal. E aí depois a gente pinta o fundo. Vamos ver como é que vai ser. Primeira vez usando um formato, assim, diferente, né? Vou fazer aqui o rascunho rapidinho. E aí eu volto pra gente começar a pintura. Eu até não vou contornar agora. Eu vou contornar só depois que a gente terminar de pintar. Ou melhor, eu acho que eu vou contornar assim. Eu vou usar essa caneta aqui, ó. De Nankin. Que daí ela é a prova d'água. Ah, e a listinha de materiais de tudo da aquarela, do nome do papel e tal. Tá aqui na descrição com a listinha completa. Desenho pronto. Vamos começar, né? Eu nem fiz swatch das cores pra gente já ver como é que vai ser na prática. Eu não vou usar esse mini pincel porque, assim, é muito pequeno e olha o tamanho de desenho. A gente vai demorar um tempão. Então eu vou usar esse aqui, tamanho 6 ou 9. Agora eu não sei. Mas ele não é tão grande assim, ó. Vou só molhar o pincel. E eu quero fazer uma pele azul. Então eu vou começar. Ela é bem forte, eu acredito. Então eu vou só molhar aqui mesmo. Tirar o excesso do pincel. E vamos começar. Por essa aqui de cima eu quero fazer uma coisa bem clarinha, sabe? Pra gente tentar mesmo fazer algo com essa tinta, tipo, só ela. E vocês sabem que essa aquarela, assim, esse material, não é o meu forte. Mas eu gosto de experimentar e ver como é que vai funcionar, assim. Porque eu tô sempre testando coisas diferentes, né? E às vezes ficar só testando o mesmo material, mas de marcas diferentes, eu confesso que às vezes encho um pouco o saco, assim. E a aquarela sempre foi um resultado que eu gostei. Tipo, eu gostei do resultado, eu só não sei fazer direito. Mas eu acho que fica bem bonito. E aí eu quero, né, esforçar aqui pra ver se eu consigo fazer algo legal. É um material que exige uma paciência, uma coisa, assim, né? Porque demora mais pra fazer a pintura e tudo mais. Mas o resultado às vezes pode ser que compense. E só eu treinando pra conseguir chegar no resultado legal. É isso que eu me propus a fazer aqui hoje. Mas assim, não pensem que vai ser um desenho super sombreado e tudo mais. Eu vou fazer dentro das minhas habilidades, assim. Eu vou fazer de pouquinho em pouquinho. A minha intenção é conseguir testar a aquarela. E, claro, falar as minhas considerações sobre ela. Mas também é deixar uma pintura homogênea. Esse é o meu objetivo pra essa pintura de hoje. Bom, por enquanto eu acho que tá ficando bom, assim. Vamos devagar, né? É um processo, como eu falei, lento. Mas eu quero que fique homogêneo. E é legal sempre ter um paninho, assim. Sabe esses lenços umedecidos? Esse umedecido não. Lenço de assoar o nariz, assim, que é mais fininho e absorve bem. É legal ter uns desses por perto, pra caso eu fique com muito excesso, assim. Você consegue colocar o papel em cima e ele vai absorver e vai tirar esse excesso de tinta. Então, essa é uma dica legal. Sempre ter um pedacinho de papel, alguma coisa, ou papel toalha, algo assim. Pra que, caso você borre ou esparrame, assim, muita água, é bom ter. Porque daí ele já ajuda a conter esse excesso. Pra essa aqui de baixo, eu vou fazer com a pele verde e, assim, azul. Eu já falei mil vezes, né? Que azul não é uma cor que eu me dou muito bem. Mas eu acho que vai funcionar aqui essas duas cores. E aí, pro cabelo, a gente pode usar algumas cores mais neutras, digamos assim. Pra também não ficar um carnaval de cores. Esse pincel aqui que eu tô usando, ele é bom. Mas ele é meio sintético, assim, sabe? Então, a pintura, às vezes, dá umas travadas, assim. Mas, enfim, a gente vai levando desse jeito, né? Eu não gosto muito de investir em pincel, porque eu não sou lá a pessoa que tem muitos cuidados com os meus pincéis. Até quando eu fiz aquele vídeo pintando com tinta óleo. Gente, pra tirar aquela tinta, sério. Eu fiz, eu tirei com detergente, né? Até perguntei lá nas outras redes se alguém tinha uma dica do que eu podia fazer. Porque eu realmente não sabia. Eu não tenho o costume de usar tinta. Então, eu não tenho essas coisas, assim, sabe? De saber o que usar e tal. Mas, no fim, deu certo. Consegui salvar os pincéis. Mas, olha, deu trabalho lavar tudo aquilo. Aí, enquanto vai secando, eu vou pintar o cabelo que desce aqui de cima. Que eu vou fazer vermelho. Então, com esse vermelho aqui. Eu até devia estar usando o meu conta-gotas aqui pra deixar molhada já a pastilha. Mas, vamos lá. Como é uma área grande, eu acho que vai dar certo fazer assim. Esses dois tons eu acho que vai funcionar, né? Um com o tom frio pra pele. E um tom mais quente já pra parte do cabelo. Vamos ver, né? Eu tô bem experimental aqui, ó. Tô com... Sem muitas expectativas. Sem expectativas, nem boas, nem ruins. Só vamos tentar fazer assim um desenho bom, que fique legal. Mas, eu já tinha ouvido falar dessa aquarela pela Renata Selle. E ela testou. E desde que ela testou, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Como é uma aquarela bem compacta, assim, eu achei que ia ser legal de vir testar. E ver qual é que é, né? Porque ela, assim, não é das mais caras, mas também não é das mais baratas. Na verdade, ela é bem carinha, assim. É uns... Acho que conver... Eu vou tentar achar. E aí, eu coloco aí na tela pra vocês verem o preço. Mas, convertendo, né? Do preço que eu paguei, seria perto de uns 150 reais, assim. Existem aquarelas muito mais caras e aquarelas mais baratas. Então, eu quis ver, já que ela é meio intermediária, assim, pra saber se vale a pena, né? E aí, antes de vocês comprarem, já vê aqui como é que pode ser... Claro, não vai ficar uma obra de arte, assim, né? Mas, no fim, vai que fica, né? Uma das minhas maiores dificuldades, e não só com aquarela, mas com outros materiais também, é numa área grande, por exemplo, o cabelo, deixar uma pintura homogênea, sabe? Sem ficar muito marcado. Antes, é que, quando eu usava aquarela, antes, assim, eu era muito 880. Ou eu não colocava nada de água, ou eu colocava muita água. Eu acho que, aos poucos, eu fui me desprendendo desse medo, digamos assim. E fui mesmo usando e vendo o que ia acontecer. E aí, as coisas foram dando mais certo. E eu acho que, pra mim, no estágio que eu estou, quanto menos moda eu inventar, melhor, sabe? Porque daí eu vou conseguir chegar no resultado sem me frustrar. Não vou ficar com uma expectativa muito alta de que, nossa, eu vou conseguir fazer como eu faço com os outros materiais, eu sombrear, não sei o quê. Porque não é assim, né? Eu não tenho a mesma prática, não é um material que eu uso muito. Então, realmente, é normal que eu não consiga fazer. Mas, se eu me dedicar, com certeza, o resultado vem, né? Só porque, às vezes, a gente vê as outras pessoas usando e acha que vai conseguir fazer uma pintura igual com o material e tal. Mas a gente não sabe o quanto tempo que elas praticaram também pra chegar naquilo. E a aquarela é realmente de muita prática. É todo material. Mas a aquarela, assim, pra mim, pelo menos, é um material muito difícil. Eu acho difícil de usar. Já pra essa aqui de baixo, acho que eu vou fazer o cabelo marrom. Sabe aquilo que eu falei de não deixar todas as cores muito gritantes? Senão, depois, vai ficar uma bagunça de cores, né? Então, eu vou pintar com o marrom. Então, eu vou fazendo, assim, as bases. E depois, eu vou, talvez, assim, com a tinta mais concentrada. Daí, eu vou sombreando e fazendo alguns detalhes a mais. Mas agora, eu quero assentar, assim, todas as bases. Vamos voltar aqui pra menina azul, que eu vou continuar, daí, agora, o sombreado. Eu vou tentar usar a aquarela de uma forma um pouco mais concentrada e sombrear o desenho. Ó, eu vou depositar, assim, mais concentrado. E aí, eu vou molhar o pincel de novo e vou vir com ele um pouco mais seco, tirando o excesso de água. Não sei se vai dar muito certo, porque ela dissolve muito fácil, ó. Ah, mas eu acho que se eu deixar ela concentrada, deixar aqui no canto e esperar secar, eu acho que ela fica um pouquinho mais clara, não? Dica de aquarela nos comentários, por favor. Eu já testei algumas por aqui e eu nunca aprendo, né? Ó, se eu vir agora, eu consigo. Ah, olha só. Ah, gente, dá pra fazer as coisas. É, não vai ficar lá aquele sombreadaço, assim, mas eu acho que já funciona, né? Gente, eu vou usar o nosso mini pincelzinho. Já dei uma adiantada nos cabelos aqui. Mas, eu tô usando ele, ó, com o vermelho, pra fazer alguns movimentos aqui. Que eu acho que tá ficando legal. E pode, ó, em vez de eu ficar focando tanto em sombrear, se eu for preenchendo agora com esses fios, eu acho que já vai dar esse efeito. E vai ficar até mais legal. Então, eu vou fazer alguns fios aqui. E como com a aquarela ela vai se esvaindo, assim, ó, ela dá um efeito bem legal também. Eu tive que ficar um pouco mais concentrado, porque, olha, falando e ainda pintando com material que eu não tenho esse controle, fica difícil. Mas, ó, eu acho que tá ficando bonito, né? Eu tenho que continuar, né, o sombreado aqui da pele verde. Então, assim, ela é uma aquarela muito boa, sabe? Eu tô conseguindo controlar bem a tinta. E também não é aquela que você vai usar, já de cara ela vai ficar super aguada e super clarinha. Não. Você consegue controlar muito bem. E isso que eu queria, uma aquarela onde fosse fácil esse controle, esse uso, na real, né? Porque, antes, eu achava que, nossa, eu botava uma gota, a aquarela já tava toda aguada, assim, toda clarinha. E essa aqui, não. A gente consegue ter esse controle muito bom e muito tranquilo. Eu vou pintar os olhos dela da mesma cor, que eu acho que vai ficar, vai juntar um desenho ao outro. E o mini pincelzinho tá super funcionando. Na real, que ele é pequeno, mas as cerdas, elas abrem bastante, assim, então não é... Eu achei que ele ia ser mais difícil de fazer uma pintura, mas ele consegue expandir bastante. Então, eu gostei disso. Porque daí cabe, né, nessa... na paleta ali, né, na aquarela. E a gente consegue também usar ele de várias formas. Aí, agora, se eu vou finalizar aqui, ó, vou pintar, usar o amarelo pela primeira vez. Aqui pra pintar a lua. Nossa, é bem clarinha. Pra pintar aqui a lua. E aí, eu vou tentar continuar aí no sombreado, nessa luta, pra conseguir deixar legal. Pra finalizar, eu decidi não mexer mais, porque já tá naquela fase de mexer, mexer e estragar ainda mais o desenho. Então, eu preferi deixar, assim, mais simples entre ácidos, porque isso deu muito trabalho. Aí, eu tô finalizando com o preto. O preto, ele já tem que ser, assim, bem concentrado. Senão, ele fica meio transparente. Mas eu acredito que com a aquarela é literalmente esse sistema, né, quanto mais água você colocar, mais a cor vai ficar clara. Então, como eu gosto do preto bem fechado, assim, eu tô diluindo não tanto, assim, o pigmento. Ó, e o preto realmente finaliza, né, fica bem melhor. Aí, eu vou fazer aqui embaixo também. Elas ficaram relativamente simples, mas era esse o objetivo também, né. Porque, como não é um material, assim, que eu tenho tanta afinidade como eu falei, eu não queria me propor a, tipo, deixar um desenho inacabado, assim, sabe? Ou não ficar legal. E, assim, era bem a ideia que eu tinha pra esse desenho. Aí, eu vou pintar o fundo, eu acho que de amarelo. Gente, decidi pintar o fundo com o azul, mesmo que eu usei pros olhos, porque eu achei que ia ficar numa vibe mais legal do que o amarelo. Porque olha como o amarelo é clarinho ali na lua. Então, eu achei que ia ficar mais legal. Aí, agora, eu vou finalizar com os toques de brilha com uma caneta branca da Posca. E aí, o nosso desenho tá concluído e eu volto com as minhas considerações. Prontinho, desenho finalizado, já destaquei, ó. E essa folha fica muito legal, né. Esse formato é diferente, dá pra usar tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui, ó, com os detalhes de brilho pra vocês verem bem de pertinho. E ficou muito bom, eu curti muito. Essa aquarela aqui, olha, nota 10. É realmente muito boa de usar, muito prática. E as cores que vêm aqui, hoje eu não fiz as misturinhas, mas dá pra misturar elas e criar novas cores, né. E eu gostei porque, realmente, o controle com ela é muito fácil de fazer. E o papel também aprovadíssimo, ó. Eu já destaquei aqui. E aí, a gente já tem a próxima folha aqui, que não tá manchada nem nada, pra fazer a próxima pintura. Então, esses dois materiais, uma ótima escolha. Achei, assim, sensacional, muito, muito bom. Realmente, assim, de qualidade. E esse foi o resultado do nosso desenho de hoje. No final do vídeo, eu vou deixar bem de pertinho pra vocês verem como que ficou. E, assim, aprovadíssimo. Nota 10 de 10 pra aquarela e pro papel também. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais um teste de material por aqui. E, claro, pra mais teste de materiais, desafios de desenho, enfim, comparando materiais, já se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Segunda e quinta às 19 horas. Sempre vídeo novo. Não esquece de deixar o seu like, que é super importante. É de graça. Me ajuda muito pro nosso vídeo ir cada vez mais pra frente e o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus